Vai! Nosso DJ, Jeff. A gente utiliza muito a música da Band das Maravilhas, como foi bem comentado no Rio de Janeiro. Agora tá no áudio, agora esses dias a gente pega as músicas dela e põe no médio pra gente fazer apresentações em vários concursos. E assim vai o grupo todo. Várias vezes a gente vai, né? Dinheiro, troféus, quando não é medalhas. A gente, porque é um grupo bastante comentado, é o Band das Paniquets, né? Que é por causa do estilo dele, não é o estilo, porque eles são gays, né? Diferentes no caso. Como sexuais. Ai, eu acho que é bem comentado. Acho que é aquela boca das pregui-conseituals. É, pregui-conseituals. A gente quer ver que eles fazerem mais que a gente. Eu acho que não tá aqui o Macapá é o funk. Porque os jovens que eu mais gosto é isso. É o funk. É o que invadiu o Macapá, no caso, né? Tem um monte de grupos de funk. Só que o único grupo gay é o nosso. Sei lá. Põe na minha mão pra sócio cair em 20. Não tem um quadradinho. 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 Vai, quebradeira. Vai, quebradeira. Vai, quebradeira. Agora eu vou chamar que vai hipnotizar você. Vem, vem daí já dá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.